Generosidade é dar tudo de si e ainda sentir como se não tivesse lhe custado nada. Pegue a bondade e doe-a a quem não sabe doar. Descubra o amor e faça-o conhecer o mundo. Não doe o que te sobra, doe o que o teu coração manda. O seu próximo não precisa de migalhas. Doe amor. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, tô começando mais um vídeo. Tô mirando aqui essa bagunça, olha, pra ver por onde que eu começo, que eu tenho que esvaziar todinha essa varanda. Que amanhã, quarta-feira, como eu falei pra vocês no último vídeo, vai começar aqui a montagem do armário. Oi. E eu vou esvaziar tudo aqui pra poder ter espaço pra eles trabalharem, né? Oi. Oi, princesa. Tudo bem? Eu tenho um nome novo pra minha família. É? Qual é o nome da tua família? Eu sou a princesa e a mamãe é a rainha e o Dudu é o píncipe e o papai é o píncipe. Muito bem, Lívia. De nada. De nada. E eu sou a princesa. Você é a princesa. Aí, gente, aqui, olha, eu vou esvaziar toda a bancada também, né? Vou levar tudo pra dentro porque vai dar uma pós-aiada de corte. Tenho que esvaziar tudo isso, arrumar um lugar pra tudo, esvaziar a lavanderia também. E vamos começar. E vamos lá. E vamos lá. Eu já separei aqui o meu liquidificador, gente, porque eu tô pensando em fazer um bolinho. Eu tô com bastante banana aqui, olha, tá vendo? Pra não perder, é banana nanica. Então, eu tô pensando em fazer um bolinho. Porque amanhã, como os rapazes vão vir, né, montar o armário pra mim, Eu acredito, gente, que deve vir um número, assim, de rapazes. E é bom, né, servir alguma coisa pras pessoas, né, gente? Tipo, meus pais sempre, quando tem alguém que tá te trabalhando, né, servindo pra você, né, alguma coisa. Serve eles, agrada eles com cafezinho, com alguma coisa, né? Tem que valorizar o trabalho das pessoas também. Não é fácil, né, gente? Então, eu vou fazer aqui com vocês agora um bolinho de banana. Deixa eu pegar aqui já os ovos. É muito importante isso, sabe, gente? Pensar no trabalhador. Porque eles cansam, né, gente? E é um trabalho duro, suado. Preciso de comprar um suportezinho pros ovos. Que é feio, né? Ah, desse jeito. Também corre o risco de quebrar. É, até, gente, assim que eu falo pra vocês. Deixa eu pegando as coisas. Às vezes, assim, sabe? Até um zelador, um porteiro de um prédio, sabe, gente? Não custa dar um agradinho, sabe? Tem pessoas, assim, que eu conheço. Meu pai também faz isso. Às vezes, vai lá embaixo, em todos os condomínios que passou, né? Sempre leva uma gradinho, dá uma caixinha, leva um pãozinho, né, gente? É muito bonita essa atitude, né? De pensar no próximo. Eles ficam felizes, trabalham um pouquinho melhor. E é isso, gente. Fica a dica. Olha a minha ajudante mirim. Que linda, gente. Vou começar colocando aqui três ovos. Uma xícara de chá de leite. Eu amo receitinha de liquidificador. Uma xícara de chá de óleo. Uma xícara de chá de açúcar demerara. Esse daqui que eu tô usando, olha. Esse daqui é da União. Eu tenho também do Nativa, que é aquele orgânico, sabe? Só que o granulado dele é mais grossinho. Eu gosto desse aqui, que é bem mais fininho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês num potinho que eu tenho. Ó. Deixa eu até colocar mais, que já tá acabando. Eu vou mostrar pra vocês o granulado. Olha como ele é bem mais fininho, gente. Ó. Dá pra não derrubar. Ui. Ó. Tá vendo? Ele é bem fininho, ó. Tá vendo? Muito bom esse daqui, gente. Eu tô trocando, sabe? Tô terminando alguns brancos que eu tenho no armário. E tô passando a usar agora mais o demerara. Tô gostando muito. Bom, agora eu vou bater. Aqui no bol, gente, eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Como a farinha de trigo integral, eu tô trocando, gente. Tô terminando com as branquinhas aqui em casa. Como ela, é, a integral, ela sozinha pra bolo, eu acho que fica até pesadinha. Eu vou misturar, tá bom? Eu vou misturar uma xícara do branco e uma xícara do integral. Vamos ver no final como vai ficar. Eu acho que vai ficar maravilhoso. Mas vocês vão ver no vídeo comigo. Deixa eu abrir aqui. Essa farinha, gente, ela é o máximo dessa Venturelli. Eu amo, super indico. Vamos colocar aqui mais uma xícara certinha, tá? Pode, olha, a Lívia tá querendo dar um recadinho. Tem que ser uma xícara certinha, tá, gente? Então, gente, eu tenho um recadinho, né, mamãe? Sim, pode falar, Lívia. Tá bom, minha. Cadê você pro pessoal te ver? Olha lá, Lívia, ó, pra dar um recadinho, ó. O que você quer falar? Então, dá o like e quer ver o canal. Dá o sininho. Muito bem. Obrigada, Lí. De nada. Olha, gente, aqui dentro do bol, tá bom? Eu coloquei uma xícara da farinha branca e uma xícara da farinha integral. Eu tô usando essa daqui, ó. Mas vocês podem usar a branca aí da casa de vocês, normal, tá bom? Ou só a integral, como vocês preferirem. Eu acho que ela sozinha fica pesada. Então, por isso que eu tô misturando, tá bom? Agora eu vou despejar aqui essa mistura com o liquidificador. Vamos mexer bem. Em continuação daquele assunto que nós estávamos falando, gente, sobre servir o próximo, né? A minha mãe também tem o mesmo pensamento, sabe? Ela sempre falou pra nós, sempre ensinou, sabe? Ah, e quando você tem alguém na tua casa que te ajuda. Minha mãe mesmo. Sempre quando as pessoas iam limpar a casa dela. Minha mãe tinha mensalista, diarista e tudo, né? E ela sempre dizia, gente, é muito importante. Não custa nada quando a pessoa chega você servir um café com leite, né? Um pãozinho. Ou até mesmo na hora de ir embora. Servir um cafezinho pra pessoa que vai embora pra tão longe, né? E às vezes com fome, que só almoça, né? No dia do trabalho. Não custa, gente, a gente pensar no próximo, sabe? A gente tem que se colocar no lugar. Faz o bem, gente, que ele volta pra você em dobro. Não custa nada. É de graça, sabe? A vida mesmo te retribui aqui de volta. Deixa eu bater com o fuê. Eu acho que vai ficar melhor. Vai ficar mais lisinho. Não é verdade? São aprendizados, gente. Que a gente leva pra vida, né? Agora eu vou colocar o pó royal. Olha, já tá bem lisinha a minha massa. Pronto. E às vezes, até você servindo, você chega a ser beneficiado pela própria pessoa, né? Que você está servindo. Pensa, gente. Pensa com carinho. Olha, acabei de colocar aqui... Deixa eu abaixar a minha câmera. Acabei de colocar aqui... É... Uma colher de sopa de pó royal. Olha só. Gente, eu faço cada mirabolagem pra poder gravar, que vocês não têm noção. Eu fico com medo do meu celular cair dentro da bacia. Eu coloquei aqui porque o tripé pequeno... Pra mim, quando eu tô assim na pia, é bem melhor do que aquele de piso, sabe? O de piso me atrapalha um pouco. Mas ele é muito bom pra gravar as panelas no fogão. Mas um dia, meu celular, gente, caiu... Ontem mesmo ele caiu uma pontinha dentro da água. Outro dia, ele caiu dentro da farinha. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Quando eu comecei a gravação, eu tava na casa de praia do meu irmão. E... Eu não tinha ainda nem mil inscritos, gente. O meu celular... Eu tirei a capinha pra arrumar ele no tripé. Ele foi de cara pro chão. Nossa. Nossa, que decepção foi naquele momento, gente do céu. Mas, Deus, é bom, né? Tem males que vêm pra bem. De lá pra cá, eu só evoluí, graças a Deus. Fui conseguindo... Comprar um celular melhor pra gravar. Eu tenho a câmera também. E... Mas, assim, quando eu tô, assim... Com espaços pequenininhos, que eu quero deixar de frente comigo... É melhor mesmo, é o tripézinho pequenininho com o celular, sabe? Ai, ai, cada uma, né, gente? Prontinha a minha massa. Eu deveria ter queimado primeiro o açúcar... Pra colocar com as bananas na forma. Mas eu vou fazer agora, não tem problema nenhum. A ordem dos fatores não altera o produto, né, gente? Como diz o outro. Então, vamos agora queimar o nosso açúcar. Eu vou colocar aqui pra queimar... É... Não pra queimar, de queimado, né? Vocês me entenderam. Vou colocar uma xícara de açúcar. Vamos deixar douradinho. Gente, eu gosto de... Dourar, né? Fazer a calda. Sempre numa panelinha à parte. Porque ela tem o cabo. Eu não gosto de queimar, é... Direto na... Na forma. Porque a forma a gente pode queimar a mão. Não tem aonde segurar, sabe? Então, eu prefiro aqui com o cabo. Depois eu transfiro pra forma. Então, vou deixar dourar. Tá bom? Aquele ponto de calda que vocês já sabem. Olha a minha calda, gente. Como tá ficando bonitinha. Tá vendo, ó? Mais um pouquinho só. Vamos deixar ela bem lisinha. Sem essas pelotas. E ela vai derretendo. Ó, tô em fogo baixinho, tá bom? Pra não queimar. E olha, gente. Tudo que você colocar, amor, aí na sua casa vai dar certo, sabe? Não tem essa de... Ah, vai dar errado. Comigo não dá certo. Dá certo sim. Basta você querer que dá certo. Eu não me aguento, sabe, gente? Aquelas pessoas dizerem assim. Ah, eu não vou fazer porque eu não sei. Gente, não tem não sei. E na verdade, ninguém nasce sabendo, né? Só precisa de ter um pouco de... Vontade, né? Que dá certo, gente. Ah, eu não vou fazer um cuscuz porque eu não tenho força no braço. Não consigo mexer. Gente do céu, pelo amor de Deus. Não faz sentido essa frase, sabe? Não faz sentido. Se você quer, você faz, gente. Até se você for uma mulher que mora sozinha. Se você quiser, você troca até a lâmpada da tua casa, sabe? Ah, e vai ficar pensando assim. Ah, não vou trocar porque eu não tenho ninguém. Não tenho uma pessoa que faça isso pra mim. Não existe isso. Se tá na tua frente, por que não fazer, né? É benefício pra você, pra tua família? Imagina. Nossa, meu caramelo tá maravilhoso. Que calda, gente. Só tem mais umas pedrinhas e já vamos acabar. Olha que lindo. Olha que cor, que brilho, gente. Calma aumente no fogo baixinho. Ai, eu derrubei açúcar no fogão. Mas tá tudo certo, né, gente? Estamos trabalhando. Tem que sujar pra poder limpar mesmo. E essa é a vida. E que bom que essa é a vida, né, gente? Se não tiver o que fazer, que chatice ia ser a vida, né? Já pensou se o ano todo fosse feriado? Nossa, ia ser muito chato, gente. A gente não ia aguentar o tédio. A gente tem que trabalhar. A gente tem que se mexer. Tem que ter o que fazer, né? E essa é a vida, graças a Deus. Prontinha a calda. Olha, acabei de esparramar aqui na assadeira já o caramelo, a calda, tá bom? Agora eu vou vir com as bananas. Coloquem calmamente, com cuidado, viu, gente? Pra não queimar o dedo. Essa calda aqui, ó. Dá pra arrancar um pedaço. Bastante cuidado. Essa daqui eu quebrei. Deixa eu empurrar um pouquinho pra cá. Olha só. Prontinha. E agora a gente vem com a massa. Nossa, que cor bonita que tá. Por causa da mistura das farinhas. Maravilhosa. Prontinho. Vamos levar pra assar. No forno pré-aquecido, temperatura de 200 graus. Eu já tô aqui lavando a loucinha. Já tenho que encher ali o meu dispenser, que já esvaziou. Gente, em continuação, que a gente tava falando, né, sobre doação. Veja bem um exemplo. Como é importante doar, gente. Olha só. Às vezes você não tem um dinheiro. Às vezes você não tem um alimento pra doar. Mas você pode doar até uma roupa, sabe? Veja como exemplo. Essa semana mesmo o Paulo falou assim pra mim. Olha. Essa camisa, ela já não tá mais com um colarinho legal. Eu vou jogar no lixo. Aí eu falei. Pensei comigo, né? Tá certo. Porque, tipo assim. Se não serve pra você, tá ruim pra você. Não serve pra outro, né, gente? Nenhuma outra pessoa vai usar uma coisa que não esteja boa. Aí eu parei, pensei e falei assim pra ele. Falei. Paulo, faz o seguinte. Pega essa camisa e veja se no caminho do teu trabalho tem algum mendigo, né? Algum pedinte, né? No caminho que você possa doar. Com certeza essa pessoa, ela tá com a roupa suja, rasgada, furada. Ele não vai se importar com simplesmente um colarinho, né? E aí, ele falou. É isso mesmo. E assim ele fez, sabe, gente? Então, é importante a gente pensar no próximo, sabe? Se doar, gente. De alguma forma. Você vai se sentir muito mais leve. Doe de qualquer forma. Você não precisa ser com dinheiro, gente. Não precisa ser... Às vezes não tem um alimento. Mas pode ser uma roupa, pode ser um calçado. Tem muita coisa que, às vezes, na nossa casa fica parado, né? E volta e meia é bom a gente dar uma olhadinha, uma conferida. Não serve pra mim, mas vai servir pra um outro. Ou até um brinquedo, né? Parado. Fica sempre uma sacola. Eu sempre doei, sabe, gente? Sempre doei. Sempre roupas, calçados, brinquedos. Eu nunca me apeguei a essas coisas, sabe? Porque eu penso assim. Você tem que fazer as coisas por sentimento. Quando você doa, Deus te dá mais ainda. Não se prenda, sabe, gente? Tem gente que é muito amarrado nas coisas, né? É um trabalho que nós mesmos, em nós, nós temos que nos limpar, sabe? Tem gente que tem dificuldade mesmo em doar, né? Gente, eu tô usando essa esponjinha aqui. Ela é da IP. A primeira vez. Deixa eu até lavar pro lado de cá, porque... Ela é bem macia, viu, gente? Eu tô gostando. Depois eu vou mostrar o pacotinho. Melhor eu já pegar antes que eu esqueça, né, gente? Essa daqui, ó. IP. Tá escrito também que não risca. Eu gostei muito, porque eu tô achando ela muito macia. Tá falando novo formato, anatômico. Protege sua esponja do mau odor. Elimina 99% das bactérias da sua esponja. Limpa sem riscar antiaderente. Então, já amei. Se limpa sem riscar, né, gente? Mas, mesmo assim, eu não quero me arriscar com esse copo. Mas, enfim, ela promete que não risca. É muito boa, viu, gente? Ah, e pra quem não viu a resenha do CIF, meninas do céu e homens também que assistem o canal, viu? Tem bastante homem aqui que assiste. Olha só, gente. Rende. Rende que é uma beleza. Vale, viu, gente? Porque, tipo assim, a gente olha e fala assim, ai, 4 reais. 4 e pouco, viu? O detergente, a gente fala assim, nossa, ah, não, não vou pegar, não. Vou pagar o de 1 real e pouco, lá, 2 reais, né? Mas, gente, o que que adianta? Ele tava comendo toda a minha mão. Não tava aguentando. O Paulo tava dando ela coceira nos dedos dele. Ai, eu até brinquei com ele. Falei, que bom que dizem que quando a mão coça é dinheiro, né, gente? Ai, até parece essas superstições, né? Mas, enfim, gente, rende, viu? Rende. Pode comprar sem medo. Eu comprei o meu no Mercado Livre. É ótimo. O bolo tá me assando. Fizinho de tarde. O Eduardo ainda tá ali, terminando a aulinha dele. Grato a Deus. Da Liga também já deu tudo certo. Todas as dificuldades da vida vão se encaixando, né, gente? Quando começou esse negócio de online, eu fiquei assim, meu Deus, como que vai ser? Né? Porque me suga, sabe? Principalmente a Vivinha, né, que ela só tem quatro anos, eu preciso de dar mais atenção. Mas não. Já passou um semestre, graças a Deus, agora eu já tenho um pouco mais de liberdade de deixar ela ali sozinha com a professora. Ela sabe abrir e fechar o link. Quando a professora chama, ela sabe abrir o áudio, aí eu fico mais tranquila, sabe? Graças a Deus que tudo se encaixa na vida, né, gente? Nós só precisamos de ter equilíbrio na nossa mente, sabe? Equilíbrio é tudo, gente. O equilíbrio te faz você atravessar o mundo, sabe? Agora uma pessoa desequilibrada, gente do céu, aí faz feio, né? Faz papelão, faz papel ridículo. Nós não podemos perder o nosso equilíbrio por nada e por ninguém. Colocar a Deus na nossa frente, em tudo na nossa vida e ir embora. E picar a mula, gente. Como diz o outro, né? Se picar o bicho pega, se correr o bicho come. Então melhor correr, né, gente? Não ficar parado. Ai, meu Deus do céu, hoje eu sou o que tô, hein? Mas é, teve uma escrita, eu não sei o nome também, gente, que falou assim pra mim. Ai, quando coloca muita música, fica chato o vídeo. Aí, às vezes, eu fico um pouco preocupada, sabe? Aí, filha, ai, então eu acho que eu vou conversar um pouquinho mais, mas também, né, gente? Eu gosto de ouvir música, sabe? Quem é que não faz um servicinho com uma musiquinha, né? A gente fica mais alegre, mais feliz. Parece que a gente faz tudo muito mais rápido. Não sei, essa sensação que eu tenho. É isso, gente. Tudo que a gente pode fazer hoje, não vamos deixar para amanhã. É verdade? Eu poderia ter deixado o bolo pra fazer amanhã, quando os rapazes chegarem. Só que amanhã, outro dia, gente, a gente não sabe como que vai ser, né? Então, vamos já de boa hoje, tranquilamente, sem estresse, sem afobação. Deixa eu achar aqui meu dispenser. Tem muita gente que me pergunta, gente, olha, que bonitinho. Da onde que é esse meu dispenser? Ele é da Joseph? Eu comprei ele no Magazine Luiza. Gente, busca no Google. Não adianta eu ficar só informando a loja de onde eu comprei, porque às vezes hoje pode estar caro. Então, uma outra loja paralela, você pode achar mais barato, né? Então, joga no Google. A loja que você é mais em conta, você... E te agradar, você pega, né? É isso. Esse meu porta-esponja aqui, também me perguntaram dele. Ele é de outra marca. É da Simple Woman. Gente, a gente faz loucura pelas coisas, né? Eu peguei ele na promoção e não tinha pra São Paulo, gente, essa promoção. E só dava pra Sorocaba. E meu cunhado mora em Sorocaba, meus sogros e tudo, né? E aí, o que que eu falei? Paulito, fala lá com teu irmão. Tô mandando uma comprinha pra casa dele. E foi assim, gente. Ele postou pra mim, pro correio aqui pra minha casa. E assim, eu chego. Peguei numa promoção, gente, que ele custa, acho que por voto de uns duzentos e pouco, né? O porta-esponja. Gente, eu peguei por oitenta reais. Vocês não acreditam. Eu sou uma mulher muito sortuda. Eu dou risada, viu? Porque a minha cozinha tem história. Vai lá no meu vídeo da Lei Cruzê, que vocês vão ver quanta história eu tenho pra contar. É que eu não conto tudo, gente. Mas tem umas coisas muito engraçadas, assim, que acontecem comigo, sabe? E é isso. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o bolo. Olha, já lavei todinha a louça aqui, conversando com vocês. E olha só que gracinha, ó. Eu encaixo aqui, ó. E coloco as espondinhas pra ficarem sequinhas. Assim não fica mais largado dentro da pia, que fica feio, né? Bem bonitinho. E olha o sol, gente. Dando o ar da graça dele ali, ó. Que coisa mais linda. Nossa, maravilhoso, né? Meu Deus. Vamos ver agorinha como tá o bolo. Olha. Ele super cresceu. Ai, que lindo. Tá prontinho, gente. E o cheiro? Nossa. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Isso aqui tá errado, gente. Já é fim de tarde. Olha lá, ó. E aqui tá marcando o 1.34. Ai, misericórdia. Antes fosse. Pronto. Vou desenformar o bolo. Olha, gente. É bom desenformar o bolo quentinho, tá? Olha que lindo. E agora, olha, eu vou provar um pedacinho. Pra vocês verem. Olha, gente. Sente a maciez. Olha dentro. Olha, fofinho, gente. Vocês estão servidos? Vamos? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como eu queria que vocês experimentassem. Nossa! Gente, que delícia. Que fofura. Quando a gente acerta uma receita, não troca, gente. Não inventa, porque, olha, dá problema. E olha, gente, tá perfeitinho. Nossa! Hum, muito bom. E olha, esqueci de falar pra vocês, né? Ficou perfeita a mistura que eu fiz. Da farinha de trigo. Da branca com a integral. Uma xícara de cada. Nossa, por isso que ele tá até marronzinho por dentro. Hum, olha só ele por dentro. Ai, gente, ele tá um espetáculo de gostoso. E tá bonitão, né? Olha só. Olha, ele ficou bem moreninho. Quer ver, ó? Só vou deixar uma aqui cortadinha pra vocês verem, ó. Quer ver? Olha, olha quando cai. Olha como tá, ó. Ele tá meio marronzinho, ó. Por causa da farinha integral. Nossa! Perfeito, gente. Quem fizer depois me conta, tá bom? Olha, gente. Enfim, olha. A varanda já tá totalmente livre, ó. Pra eles trabalharem. Já esvaziei aqui toda a bancada. Tudo livre, ó. Pra quanto menos empoeirar, melhor, né? Acho que depois eu vou precisar tirar as plantas daqui também, né? Porque pode empoeirar. Vou recolher agora a noitinha essas roupinhas de cama. E ali, olha, tá a bagunça formada. Tá tudo lá dentro, ó. Coloquei ela aí na... Naquele... Naquela pedra minha ali. Levei todos os eletrodomésticos e fui ajeitando. A cozinha... A sala tá um pouquinho bagunçada também, mas tá uma... Uma baguncinha organizada, sabe? Criança adora as coisas fora do lugar, né, gente? Olha só. A Livinha aqui já sentada na mesinha dela e a gente organizou ali, ó. Empilhei os brinquedos. Levei as caixas de brinquedo pro quarto deles. Aquela tábua lá perto do quadro, ó. Também é a que vai aqui no fundo. Aqui nessa... No fundo dessa parede aqui, tá vendo? E é isso. Agora é quase tudo pronto. Só esperar por amanhã mesmo. Já vou agora em ali guardar o bolo. E é isso. E eu vou terminando o meu dia por aqui, gente. Aguardando ansiosamente por amanhã. Espero que vocês estejam voltando pra casa todos bem, saudáveis e em paz. E até o meu próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.